Chegou o dia de mais um pré-jogo aqui no canal Sentimento Tricolor. Jogo pelo Campeonato Carioca. Eu vou te falar, galera, das próximas semanas, esse é o jogo mais tranquilo, tá? Porque daqui pra frente é só pedreira. Daqui pra frente é LDU, Fla-Flu, LDU, se Deus quiser, título da Recopa. Depois Clássico contra o Botafogo. Depois já vem as semifinais do estadual. Depois final do estadual, depois início da Libertadores. Então, assim, hoje é o jogo mais tranquilo pra você poder assistir relaxado, sem muita atenção, porque daqui pra frente é só pedreira, tá? Hoje, Madureira e Fluminense no Maracanã. É isso mesmo, tá? Mando de campo invertido. O jogo que era pra ser aqui em Conselheiro Galvão, relativamente perto da minha casa, vai ser realizado no Maracanã por escolha do próprio Madureira. E o Fluminense vai com um time 100% reserva, porém repleto de jogadores de muita qualidade. Só que na lista dos relacionados que eu vou colocar pra você aqui na tela, o Fluminense tem cinco titulares nessa lista de relacionados. E aí a gente sabe que... Como é que é o Diniz, né? Ele gosta de fazer algumas coisas diferentes e tal. Então eu vou colocar aqui a provável escalação do Fluminense. Nós demos esse time ontem aqui em primeira mão. Foi o time que ele treinou na manhã de ontem, lá no CT Carlos Castilho. Mas pode ser que ele mude alguma peça, afinal de contas, cinco titulares foram relacionados pra partida, tá? Madureira e Fluminense serão às 16 horas no Maracanã, com transmissão da Band, do Sport TV, ó. Costume, né? Band, Band Esporte e canal Gold, tá? Aqui no YouTube, você pode assistir de graça, ok? Beleza, pessoal? Se você não for inscrito no canal, desculpa a rinite, tá? Hoje eu acordei com a rinite atacada, então o funga-funga tá agitado. Mas ignora isso, desculpa se isso te incomoda. Eu tô medicado, tomo remédio, mas de vez em quando a alergia acorda atacada e aí não tem jeito. Se você não for inscrito aqui no canal e estiver chegando agora, quem é esse careca funga-funga aí? Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolua, a casa do torcedor do Fluminense. Se você puder se inscrever no canal e deixar seu like, fico muito grato, tá bom? Vamos direto à lista dos relacionados, galera, pra vocês verem aqui os relacionados, ó. Cinco titulares e uma estreia. Marquinhos, que o nome dele saiu no vídeo ontem, trouxe aqui pra vocês, foi relacionado e pode fazer a sua estreia. Pode, porque a gente não sabe se ele vai entrar em campo ou não, né? O Lucumir também ficou no banco de reservas no Clássico contra o Vaixo e acabou não entrando. Então, assim, pelo menos o Marquinhos vai estar no banco de reservas, vamos torcer pra ele entrar, ele, o Lucumir. Talvez seja o último jogo que o Diniz possa fazer testes, né? Treinar o time aí pro restante da temporada. Então, que eles possam entrar em campo e mostrar aí ao que vieram, né? Tanto o Marquinhos quanto o Lucumir. Relacionados. Felipe Alves, a arte mudou aqui, né? Dos relacionados do Fluminense, normalmente dividia ali por goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes. Dessa vez uma rela só, tá? Com Felipe Alves, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes, os goleiros. Aí, véi, Alexander... Aí já não tem mais separado por setor, né? Alexander, André, Antônio Carlos, Arthur, Davi Terães, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Felipe Andrade, Gabriel Pires de volta, conforme a gente já tinha antecipado ontem. Guga, então o Guga hoje é titular do Fluminense, tá? A lesão de joelho do Samuel Xavier parece ser realmente um pouco mais séria. Não vai jogar a final da Recopa e o Guga hoje pode ser considerado titular. Então o Guga é um relacionado. É um titular relacionado assim como o André. Então já são dois. Jean-Lucumi, John Arias, terceiro titular relacionado, John Kennedy, o urso tá de volta, Justin, Cauã Elias, Lelê, Lima, Marquinhos fazendo a sua estreia, Martinelli, o quarto titular relacionado, Paulo Henrique Ganso, o quinto titular relacionado, e Rafael Monteiro, tá? Cadê o Reinato Augusto? Não tá aqui. Então, galera, o Ganso tá relacionado e o Reinato Augusto não. Então isso pra mim é um grande indício, um grande sinal de que o Diniz vai utilizar o Renato Augusto lá na altitude, vai utilizar o Renato Augusto na final contra a LDU, tá? Porque se não fosse assim, não teria porque ele não tá relacionado hoje, tá? A não ser que ele tenha algum tipo de lesão, algum tipo de incômodo. E eu vou aproveitar sem edição, eu vou dar uma olhadinha aqui no Prize Kit do Fluminense, tá? Que foi lançado há pouco tempo. Tô gravando esse vídeo sábado de manhã cedinho, tá? Quer dizer, cedinho. São 10 horas da manhã. Vamos ver aqui, ó, se tem algum jogador fora por... por lesão. Não tem, ó. O zagueiro Thiago Santos e o Tec Fernando Diniz receberam um cartão vermelho e cumprem suspensão. Então o Diniz tá fora hoje, nem no banco de reservas vai ficar, tá? O zagueiro Marlon foi... Ih, ó. O zagueiro Marlon foi diagnosticado com uma gastroenterite. O lateral Samuel Xavier está na transição para os trabalhos em grupo. E Ione Gonzalez sofreu uma pancada no joelho direito e não foi relacionado. Tá? Então essas são só as justificativas dos jogadores que não estão aí. Então Marlon gastroenterite. Samuel Xavier continua o tratamento. E o Ione Gonzalez sofreu uma pancada no joelho. Não fala nada sobre Renato Augusto aqui. Ou seja, realmente é por opção do Diniz. Então eu acredito no Renato Augusto titular do Fluminense no jogo de quinta-feira contra a LDU. André, mas o Ganso tá aqui, o Renato Augusto significa alguma coisa? Não, pra mim vai jogar os dois. Tá? E muito possivelmente nem entrar em campo o Ganso vai. Vamos ver aí às 15 horas quando sair a lista do time titular o que o Diniz vai fazer. Mas a provável escalação é essa aqui, ó. Felipe Alves no gol. O Diniz treinou de duas formas. Ele treinou com Felipe Andrade pela direita. O Antônio Carlos e o Gabriel Pires de zagueiro e o Diogo Barbosa na lateral esquerda. E também treinou com uma linha de três zagueiros. Que na verdade não são três zagueiros, né? É um zagueiro. É o Antônio Carlos. O Felipe Andrade pela direita e o Diogo Barbosa pela esquerda fazendo aquela linha de três ali atrás. Ele treinou das duas formas. Então não dá pra gente saber agora se ele vai jogar no 3-4-3 no 4-4-2. Mas a princípio é isso. Felipe Alves Felipe Andrade Antônio Carlos e o Diogo Barbosa. Gabriel Pires e Teranj com o Lima e Alexander fazendo a linha de quatro no meio. E lá na frente Douglas Costa John Kennedy e também uma outra dúvida do Diniz. Lele ou Lukumi começando o jogo como titular? Fato é que se o Lele começar o jogo como titular ele vai jogar aberto pelos lados. O centroavante titular desse time é o John Kennedy é o Urso. Então repito às 15 horas a gente vai saber exatamente qual o time do Fluminense que vai entrar em campo contra o Madureira. Fato é que uma vitória do Fluminense hoje diante do Madureira garante vaga na semifinal. Por quê? Porque o Fluminense não se classificar pra semifinal hoje o Boa Vista teria que vencer o Flamengo. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Infelizmente. Que eu preferia que acontecesse. Eu preferia que a gente não se classificasse hoje e o Boa Vista tirasse ponto do Flamengo e vencesse o Flamengo e o Fluminense reassumisse a liderança. Sabe o que é mais curioso? Depois que o Flamengo vencer o último jogo acho que foi o Bangu 3x0 hat-trick do Pedro vários rubro-negros vieram aqui falar segue o líder comemorando a liderança Taça Gorabara. Engraçado que estadual não valia nada. Muito menos de Taça Gorabara. O que é Taça Gorabara? Mas como eles passaram o ano passado inteiro no jejum e já não ganham o Carioca há dois anos até a Taça Gorabara passou a ser motivo de comemoração de liderança agora. Sendo que na semana que vem nós teremos o Fla-Flu e esse tirateima poderá ser tirado. Possivelmente o Fluminense com essa mesma escalação ou uma escalação muito parecida com essa que você viu aqui na tela agora. Porque se o Diniz cinco dias antes do primeiro jogo da final da Recópria ele está colocando o time em reserva você imagina com o Fla-Flu no meio das finais das finais que eu digo dos dois jogos da final. Não teria coerência nenhuma ele botar um time em reserva contra o Madureira hoje e o time titular no Fla-Flu domingo que vem. Fatalmente o time que vai entrar em campo semana que vem é o mesmo que vai entrar em campo hoje uma ou outra peça diferente. E aí a gente vai testar para ver se nosso elenco realmente é forte já está preparado para enfrentar um clássico como o Flamengo. Eu queria muito no próximo domingo que o Fluminense enfrentasse o Flamengo com essas que eu coloquei na tela para vocês aqui hoje. Repito a gente já estando classificado para a semifinal e eu acho que a gente garante essa vaga nessa rodada porque o Boa Vista não vai ganhar o Flamengo eu acho que é hora de fazer não testes mas talvez seja testes testar algumas opções digamos assim acho que a hora é essa. Libertadores daqui a pouco está chegando aí a Recopa já chegou temos que ganhar claro Tricarioca é importante mas já estando na semifinal que é o mais importante dá para o Diniz testar algumas opções algumas peças sem fazer invenções muito grandes afinal é clássico e se inventar muito tomar uma porrada tomar uma goleada o ambiente fica ruim a torcida fica preocupada e nenhum de nós queremos isso não é verdade? Então por hoje vamos ficar aí com o jogo contra o Madureira 16 horas eu vou estar lá no Maracanã quem estiver por lá e me ver pode vir falar comigo vamos trocar ideia e vamos bater um papo beleza galera? Muito obrigado a você que chegou até aqui se não tiver deixado o like se não tiver se inscrito no canal faça isso imediatamente você vai me ajudar bastante tá bom? Fique com Deus um forte abraço saudações tricolores e hoje é dia de história Fluminense e hoje é dia de